Estamos hoje aqui no município de Arroa do Sal, onde está acontecendo um dos maiores investimentos na história do estado do Rio Grande do Sul. Nós temos aqui o Marco Antônio, que é da Dorra Investimentos, e também o Anderson César, que é da Dorra Investimentos. Marco, podemos dizer que é um momento histórico, não só para o município, mas para toda essa região. O impacto econômico, o impacto de desenvolvimento para toda essa região com esse novo empreendimento? Não tenha dúvida. Esse porto vai interligar todo o Mercosul. Então, toda a condição de logística vai alterar para melhor. E, sem dúvida, o Arroa do Sal vai dar um salto violento na questão logística. Continuo aqui com o Anderson. Anderson, temos grandes novidades já para antecipar. Gostaria que tu falasse a principal industrialização e valor agregado que vai trazer ao porto aqui também. Perfeito. O que acontece com o porto? Ele não é só um porto. Ele é um complexo portuário industrial. Dentro deles, a gente está trazendo novas tecnologias, trazendo novas indústrias. Uma delas, que está vindo da Rússia também, é a fibra basáltica. Que vocês olhem, parece um vergalhão de aço, mas não é. Extremamente leve, extremamente resistente. Que é a nova tecnologia. Os grandes diferenciais. Os grandes diferenciais. Economia, durabilidade, resistência e desenvolvimento tecnológico. Trazendo também para o Brasil, nossa parceria Rússia-Brasil. Marco, se eu falasse ali a respeito que chamou a atenção, a tecnologia que vai ser operada. Porque nós estamos num momento de transformação digital. E o porto vai ter uma prova concreta. Poucas pessoas operando, ou quase nenhuma. E a tecnologia em pró do desenvolvimento da segurança e da competitividade. Sim, não tem dúvida. Hoje os maiores portos do mundo, eles são totalmente automatizados. Os equipamentos hoje avançaram muito. Nós estamos fazendo o projeto e desenvolvendo o projeto na China, com o maior produtor de equipamentos portuários do mundo. Então, isso é um diferencial de ganho de tempo de operação muito grande. Sem contar que não vai ter um humano trabalhando na parte mais perigosa que a parte do pie. Bastante tecnologia. Bom, continuo aqui com o Anderson. Anderson, o que podemos mais acrescentar aqui para o telespectador? Primeiro, gratidão. Gratidão ao povo de Arroio de Sal. Gratidão ao deputado Bibo Nunes, que brigou ferrenhamente para esse projeto. Gratidão ao meu sócio, que apostou comigo nesse desenvolvimento. Gratidão à Rússia, porque eles são os investidores, são quem estão trazendo o dinheiro, para que esse projeto saia do chão. Que ele realmente passou a existir hoje, dentro da legalidade, dentro de tudo aquilo que a gente vem buscando fazer. Isso é um marco histórico, vai gerar emprego, renda, atividade econômica. Vai gerar toda a parte de benefício para o Rio Grande do Sul. Não somente para Arroio de Sal, mas principalmente Arroio de Sal. Então, o princípio é gratidão. Acho que essa que é a palavra final, gratidão. Podemos dizer que a participação da sua excelência, o deputado Bibo Nunes, foi decisivo para a realização desse, mais do que um projeto, desse sonho? Foi fundamental. A gente sempre necessita da força política, né? Ele apostou no projeto desde o início, confiou e acreditou na gente. Então, a nossa gratidão por isso é imensurável. O projeto hoje está acontecendo em função do Bibo Nunes. Eu vou me recorrer aqui para finalizar, pelo trabalho, pelo talento de vocês, a uma frase do nosso hino rio-grandense. Que sirvam as façanhas da Torra Investimento, com esse projeto, com esse sonho, com essa magia, com essa magnitude de modelo a toda a terra. Muito obrigado. Obrigado. Nós que agradecemos. Obrigado.